Eu hoje acordei pensando em você Foi minha inconsequência como pude se perder Você me deu a vida e me entregou seu coração Seu coração Sinto Uma vontade louca de te ter comigo Nesse caminho sem você corro o perigo De ficar sozinha e morrer de amor De amor Dias que vai voltar pra fazer feliz de novo um coração E se entregar de vez essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Dias que vai voltar pra fazer feliz de novo um coração E se entregar de vez essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Dias que vai voltar Eu hoje acordei pensando em você Foi minha inconsequência como pude se perder Você me deu a vida e me entregou seu coração Seu coração Sinto Uma vontade louca de te ter comigo Nesse caminho sem você Nesse caminho sem você corro o perigo De ficar sozinha e morrer de amor Dias que vai voltar pra fazer feliz de novo um coração E se entregar de vez essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Dias que vai voltar pra fazer feliz de novo um coração E se entregar de vez essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Dias que vai voltar pra fazer feliz de novo um coração E se entregar de vez essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Dias que vai voltar pra fazer feliz de novo um coração Tchau 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 Obrigado.